E a construção na ponte de Guaratuba, no litoral do estado, que é esperada há mais de 30 anos, teve agora novidades. Na última semana, o governo do estado assinou a autorização para que as empresas que fazem parte do consórcio iniciem os trabalhos técnicos. Veja agora quais são os próximos passos para que a obra finalmente saia do papel na reportagem de Vanessa Fontanel. Mais de 500 pessoas participaram das audiências públicas realizadas para a apresentação do estudo de impacto ambiental. Os moradores de Matinhos e Guaratuba puderam conhecer melhor o projeto, tirar dúvidas e dar sugestões. O morador lá, local, muitas vezes tem alguma visão que possa trazer um incremento àquilo que a gente está prevendo para essa obra. Então, ela é um rito legal, né, para licença prévia. O próximo passo agora é conseguir a licença prévia ambiental, que deve ser obtida dentro de um prazo de 60 dias. Somente depois dessa fase, é possível dar início ao período de elaboração do projeto. O consórcio vencedor tem seis meses para elaborar esse projeto executivo e aprovar junto ao DR. Aí sim, nós vamos emitir a ordem de serviço para a obra, para a execução da obra. A ponte vai ligar os municípios de Matinhos e Guaratuba. Ela terá 1.244 metros de extensão e 22,6 metros de largura. O projeto traz quatro pistas de rolamento, barreiras de proteção, faixas de pedestres e ciclovias nos dois sentidos. Também estão previstas intervenções nas vias de acesso à ponte. Um investimento de R$ 386 milhões, em uma obra que já é aguardada há mais de 30 anos. Com a ponte, será possível fazer a travessia da Baía de Guaratuba de forma mais segura e rápida. Serão necessários apenas dois minutos. Atualmente, essa travessia leva 20 minutos e a única alternativa é o ferry boat, que frequentemente gera reclamações. Na alta temporada, moradores e turistas enfrentam longas filas. E agora, com os deslizamentos na rodovia, o serviço mais uma vez ficou sobrecarregado. Podemos dizer que estamos em um marco histórico. Nós vamos mudar a cara do litoral do Paraná. Vamos facilitar a ida de toda a população para o litoral do Paraná. É isso. É uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas têm que conseguir chegar na ponte para atravessá-la. Então, é importante também pensar em um sistema rodoviário do Paraná. Então, tem que ter uma 277 funcionando, tem que ter uma graciosa funcionando, tem que ter uma 376 funcionando, para que as pessoas cheguem lá em Guaratuba e possam usufruir da ponte. Que sim, se sair mesmo do papel, será talvez uma das maiores obras do Paraná nos últimos 30 anos. Será um grande legado. Agora, quem acompanha a história política do Paraná fica sempre muito cético, com muitas reservas. A gente já viu, eu pelo menos já vi, acredito que o Marco também, maquetes, mapas, simulações, vários tipos de apresentação a respeito da ponte e a gente foi frustrado durante todo esse período. Então, eu tenho aqui a torcida, porque essa ponte vai acabar com essa chaga que a gente sofre, por exemplo, com as balsas. A gente noticia aqui frequentemente que elas param, que elas dão problema, tem questões de insegurança. Elas não são a solução adequada. A ponte é a solução adequada. Então, todos os atores envolvidos ali, as prefeituras, o Ministério Público, todos que têm ação relevante para que esse projeto finalmente saia do papel, precisam se conscientizar a esse respeito. Muitas vezes a gente acompanha alguns ambientalistas, Marcos, que não frequentam o litoral do Paraná, questionando ou brigando em relação à ponte, porque eles não entendem que o ser humano, que as pessoas que ali moram, que ali precisam se desenvolver, compõem o meio ambiente. Eles estão errados. Para eles, o meio ambiente é importante, só aquele meio ambiente verde. Não é assim. As pessoas, elas precisam dessa obra, inclusive para reduzir o impacto ambiental causado pelas balsas e até por aquele engarrafamento dos veículos. Então, a gente espera que essa ponte saia do papel e ela garanta que o Estado do Paraná tenha uma ligação direta com o seu litoral, sem depender, inclusive, da 376, que a gente precisa muitas vezes passar ali por uma região de Santa Catarina. Então, é urgente que isso aconteça e que essa promessa saia do papel. Mas que, às vezes, eu ainda sigo cético e em alguns momentos eu sigo.